Música Secretário do Estado de Arte e Cultura se processa a cidadão nebe Copia, Taiz Timor Modelo Taiz Timor, nebe cidadão estrangeiro na nacional Copia, o diretor de Arte e Cultura, Manuel Simenez Smith, declara Secretário do Estado de Arte e Cultura, Serra Ruta e Equipa, Tumba Terreno que identifica cidadão nacional que estrangeiro nebe Copia, Taiz Timor e reconhecimento se processa a lei, direito autor, nebe MacVigora e a nação soberana e estamos no espaço para o jovem criativo, se chama Arte Bele usa Taiz, halo meiosu, halo sapato, halo roupa, halo buá terceiro nebe que colhia em termos de classificação Taizka em bolos Taiz Contemporaneia Agora Taiz Contemporaneia Bele produzo Obras nebe nebe Importante Maca Itala Bele utiliza em mani obra Por exemplo Colhia conoba multifitais No mos Colhia mos Colhia conoba futus nebe Maca Naimba obra ne iha Tambane leine fortilos Primeiro que Estabelece lei Direito doutor ne iha raide ne Para atubele assegura etne obra o engelho Obra cultural Sira Por exemplo Informação nebe Macmai na hussi Média social ne Ha urenta la hau niha Diretor nacional de promoção das artes e cultura Sira atu cria equipa Tumba observa direita Conaba motivo Hussi fan Taiz ne Taiz ne fan hussi nebe Semak fan E Taiz ne Nia motivou Nia 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 karakter Taiz ne Mais o municiu Pidu ne Pra itibela hati ne Enquanto antes ne Taiz Timor Hetang on aprovação Ihe unesco paris Hussi nasang atus ida Walo nulu resensia Nudar patrimonio material Lihusi reniang Komite 16 Ia Sri Lanka Lorong san nulu resensi had Fulan dezembro Tien ringrua Rua nulu resensi idam Aderto simenis Benvinda simenis Jemen Rua nulu resensi had Rua nulu resensi had Versen Jemen